Fala galera! No próximo dia 15 de agosto, a partir das 16 horas, estaremos realizando a primeira live solidária do grupo Soul Charme. Teremos coreografia, participações especiais, sorteios. Teremos ainda os professores de dança Paulo Santarém, Luciana Mota, Beto Santos e a presença dos DJs Paulo Silva, Mário Linguiça Baltar e DJ Raul. Teremos também a participação do grupo The Dockness, de Sobradinho. Você pode acompanhar a nossa live pelas redes sociais da Soul Charme, no Instagram, no YouTube, no Facebook. Fica então aí o nosso convite para você participar da nossa live solidária, para você fazer a sua doação. Temos famílias cadastradas, precisamos ajudar todas essas pessoas que são necessitadas. Não perca, sábado, dia 15, a partir das 4 da tarde, live solidária, Soul Charme. Vai ser demais, hein galera? Guardo você lá.